O acidente aconteceu por volta das seis e meia da tarde. De acordo com informações do motorista de ônibus da linha 053, ele estava descendo aqui a rua 27, que fica no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital, no momento em que estava chovendo bastante. E por conta disso, ele acabou perdendo o controle. Tentou frear aí o ônibus, mas não conseguiu e colidiu contra essa casa. Após a colisão, todos os passageiros foram retirados do ônibus. Um passageiro chegou a deslocar o ombro e, segundo informações de testemunhas, ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da capital. É a mão de Deus, livramento de Deus. Eu tenho orado todo dia, pedido de Deus, livramento e eu tenho visto a mão de Deus sobre a nossa vida. Porque não é só eu que corro o risco. Todos os vizinhos que moram aqui nessa ladeira, nessa rua, correm o risco de algum acidente grave. O ônibus foi retirado do local com o auxílio de um guincho da empresa.